. . . . . . . 150 reais em 6 moedas de 1 real, ó Você tem moedas de 1 real aí também? Ah, tem até pedrinha, viu? Eu queria fazer essa aqui tudo por todos os veículos 3, 6, vai me dar uma comparação Mas eu me arrependi Arrependeu, foi? Se eu der 100 ali, eu estou pagando mais Mais uma vez a história se repete A criatura com o criador Está comendo o criador, olha aí Bora É o vivo Vou pagar a churras aqui também Até 98 eu tenho, entendeu? Mas está bem bonita Para encontrar bonitinha assim é difícil Está com uma normalia É, vai na porta É o seguinte, eu pago Cadê? Eu não quero saber que é Ana Maria, né? Corte rápido Eu não tenho nada de burro O Babão já... Que negócio de anormal, hein? É, na 98 eu tenho muita, pô Tenho muita ali Mas está bonita assim, tá? Tá Ah não? Eu vendi para o mesmo para 10 reais Muitas moedas, muitas Vou te dar uma moeda rara de presente Olha, olha Não quer não Não quer, não quer Ei, isso aqui é o que? Um topaz, ué? Sky blue, ué? É Topaz sky blue Isso aqui foi num cofre Ou é água marinha? Um cofre que eu arranquei tinha umas 50 pedras dessas Um cofre que ele arrancou Umas pedras Umas pedras Isso aqui é o que? É um... Era num terço Era de um terço, era? Era de um terço Ah... Era de que? O terço era de prato? De ouro De ouro? Um terço era de ouro Isso aqui, a probabilidade de ser rubi é grande Aqui é pedra preciosa Granada não é? Aqui deve ser rubi Ah, ainda não, né? Eu acho que é rubilita Agora isso aqui é... É rubilita? Isso aqui é famoso Isso aqui É de ouro, é? Ou não? Rapaz, eu não sei não Já fez o toque? Fiz não Fez não? Tava dentro do cofre Mas isso aqui é ametista Essa pedra é ametista É ametista, viu? Ametista Eu vou aumentar aqui Vai, eu aumente aí Aqui deu 160... 150, não foi? Precisa de dinheiro 160, vai, vai E tu botou uma moeda dentro do 10? É... Bora, Maria, eu tô comendo tudo, rapaz Desculpe! Bora, porra A 79 Tem duas delas A 79 Sabe quanto é a 100 É, porra de um... Ai, você tá sendo dinheiro Ebaiano, faz a hora que eles se arranham aqui Então brigando, então brigando É, brigando E eu só na expectativa Aí é briga de cachorro grande É... É o que? Briga de cachorro grande Pagou? Deu certo? Fechou, fechou, menino Bota pra gerar, meu filho Pipoca, menino Uhuuu Pipoca, menino Bota pra gerar tudo Aê, Carlão Mas você se asilou, foi, Carlos? Eu não Não? Tá certo, homem 160 Quer mais? Deu certo, deu certo Cadê o réu? O que foi? O que foi? Olha que eu não tenho nada Mas você compra de fora, compra? Não Não? Só se o cara mandar primeiro, né? Só se o cara mandar primeiro Aí sim, aí dá Se o cara mandar primeiro, você não vai Dá certo, tá? É, mas aí Aí já passou o processo Porque eu também fico desconfiando É, tá certo Olha aí, sete Olha aí, outra negociação Outra negociação 50 a coisa Fechou, fechou Não? Foi? 150 na seta Então Ele teve que vender tudo por 200 Queria, queria passado É Ora, presente é presente Passado é passado Isso Rapaz, esses dois negocinho mesmo Pode ser o valor Abortou? Não Ele já fez 160 reais Eu conheço Isso aqui é bufa de anúncio Não entendi o que ele falou Eu falei que ia vender tudo por 200 Eu tenho que pagar Seis só em três Aí ele agora quer render as outras 50 Rapaz, eu te dei uma 79 E ainda deu de brinde por 79 É Seu Barbosa, confira aí Aí sim, viu? Deu certo, deu? Deu certo Fechado Fechou, fechou O Barbosa estava cantando uma música aqui Digo não, rapaz Só lembrança Cadê o Mendes? Chegou aí? Tá lá, o Mendes foi pra lá Ei, nós vamos com a carapada lá, viu? Fechado Um abraço Tá Rapaz, esse cara quer me empurrar Pegar meu catálogo Ai, quer ganhar teu catálogo Ah sim, bora? Eu quero Não Quer trocar ela no catálogo? Quero não Dá certo Diga, me dê, papai São 7 moedas Vale mais de 200 Eu sei que vale mais Eu tenho muitas delas Rapaz, eu não posso falar É pior que eu já tenho não Bora, me dê um catálogo Ó, deu certo Deu muito certo Aqui tem mais de 200 Tem não? Tem, mas eu vi aí, rapaz Essa 900 É dois bicudos querendo fazer negócio É, dois bicudos É assim mesmo Essas daqui Essas daqui É o pior Que elas tem muito Ou é um tipo Essa melhor assim É essa Vai dar tudo diferente Mas aí Tá toda ralada Mas o cara quer ter a moeda Se a legenda tá perfeita Quer ter a moeda E desfaz, é? É Eu já conheço essa mercadoria há anos É Eu te botei quanto foi? Botei 80 70 Mas eu botei 80 Não, eu quero não Eu trago o catálogo Tá certo O catálogo é 80 Você não viu Mas eu quero lacrado Ah, lacrado Eu quero lacrado Eu não gosto de catálogo mexido É Eu não gosto nenhum É, tá certo Se eu quero vender para um cliente E se eu vender usado É 120 Qual que é 120? Qual é? É Não Eu já te disse que eu não tenho nada de burro Só o chifre do burro Agora o Barbosa ele tem aquilo que o touro tem Força e coragem É É É, Babosa, você tem força e coragem? Qual é a 900 aí? Ei, você tem força e coragem? Força e coragem É, ele é Aqui, olha que legal Força e coragem Olha que legal, viu Isso aqui Os 100, cada uma Seu Barbosa Essa aqui É 220, é? 88, rapaz 100 reais Não é a 59 Parece que é 220 aqui o valor, viu Parece que é Tem valor é a 50 Ele está vendendo a 100 Essa é a 220, é? Ah, está aqui É mesmo É o valor, viu Mas ele tem uma novinha aqui Mostra aí E ela é 100 reais Deixa A minha está a zero Vai, mostra Mostra aí A dele está só um boga E aqui É aquela? Aqui Eu botei no canal por 500 Tu é doido, hein? Doido Que doido, rapaz Ah, bagaceira Não é doido, hein? Não é doido, hein? Não é doido, né? Não é doido, né? Eita, babosa Esse babosa é uma comédia Que Só em Aborrecendo o Carlos Neném Tem Aqui, ó A moeda Deixa eu mostrar essas aqui Posso mostrar? Esse lote aí vale mais de mil reais Tem muito boa aí Eu mostrei Mostrei já Olha que legal Olha que legal Esse aqui, olha Aí, ó Um amigo Um inscrito Ele disse que é A gente aceita Crítica construtiva, viu? E ele deu um conselho Pra focar melhor Nas moedas Bem devagarinho Que é pra eles Absorverem Quais são as moedas Que tem, né? Aí Que às vezes Tem gente também Que o contrário, né? Poxa, ele perde muito tempo Com essas moedas aí Bola pra frente Mostra outras Aí então Tô fazendo aqui Conforme são as sugestões Tá aí, viu? Se você interessou Tá aí o Uma boa parte Tá aí já o ano E tá o valor também, viu? É só entrar em contato Vai tá no comentário fixado Tanto do Neném Como o Do Professor Barbosa Eu disse pra ele Que eu É a única Só eu que tenho A única que tem esculhambada assim É eu É verdade E agrega valor? Agrega Quanto é que você vai vender pra ele? 200? Rapaz, eu tô pedindo 50 Aí, fecha Fechou, fechou Ele disse que não tem nada de burro Olha, olha Olha o que fizeram aqui, olha Rapaz, tem uma arte aqui, viu? Uma arte Arte da ignorância Que ignorância? É verdade Rapaz, fez Rapaz, parece Ficou meio rústica, né? Mas eu vou deixar ela na minha colação É É bom Pode chegar meu nome Pode chegar Chegou o cliente aí Pode chegar Me dê seu Barbosa Para mostrar aqui Esse aí Pera aí, vamos completar ele Ele vai completar Ah, vai completar Isso, bote aí É, outras pratinhas, viu? Fui O valor dessas moedas Para o pessoal chegar aqui e garimpar? Um real, meu filho Um real, um real Um real Pode encostar, amigo Pode encostar, amigo Aqui é tudo de prato, viu? Aqui é tudo de prato, viu? Mas ainda tudo de prato Ah, tá faltando uma lacuna aí Isso Real, real Tinha que pagar de novo, era? Tinha que pagar de novo Azar da amnésia, ó Tinha que pagar de novo, hein? É Ah, mas aquele negócio Estou vivo Ele disse que agora está vivo Ah, aqui tem outras Tem outras que ele inseriu Ele disse que está vivo Ah Tem duas aposentadorias Legal Tem duas? Uma do bolso e outra da frente Aham Sim Olha aí que legal Olha que legal, meus amigos Olha que legal Se você está faltando alguma dessas moedas aí na sua coleção É só entrar em contato com o seu Barbosa Vai estar no comentário fixado Tanto dele como do Diana Jones E vocês pedem Ó, o preço já está aqui, viu? Mas ela está bonita 1.900 9.900 Beleza, meus queridos Vou ficando por aqui, nobreza Muito obrigado pelo carinho de todos vocês terem me acompanhado até aqui É... A bateria está se findando aqui, a memória, viu? Valeu, Diana Jones Valeu, seu Barbosa Muitíssimo obrigado O sol nasce para todos Com certeza Entre Serra das Confusões e Arte Rupestre A Castelo de Pedra Aqui em Mesopotâmia do Nordeste Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Valeu, meus queridíssimos Tchau O pessoal estava pedindo o novo... É... O novo não Estava pedindo o antigo Então está aí, para vocês aí, viu? Valeu! 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 Valeu!